E eu... Fala, galera! Mano, é com o Soft na área, manos, trazendo pra vocês uma nova série aqui no canal e eu espero muito que vocês gostem. O nome dela é Como Surgiu. Mano, e pra começar essa série de Como Surgiu, a gente vai começar com o nosso amigo GTR, é isso mesmo. O rei das pistas, o monstro das quebradas, tá ligado? Mano, então já para tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, e vamos ver aí por que ele pegou esse nome de Godzilla, né, mano? Como que surgiu ele aí pela primeira vez, demorou? Vambora, partiu! Então vamos lá, galera! Todo mundo pensa que o Nissan GTR veio da Nissan. Não, ela não começou na Nissan. Existiu uma empresa, depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, desculpa, tá? Como é o primeiro documentário, eu estou meio apavorado. Depois da Segunda Guerra Mundial, existiu uma empresa que chamava Takaua Arcraft. Takachika Aua Arcraft. Essa empresa já era uma empresa de carro. E em 1957, ela mudou o nome para Prince Motor Company, pela homenagem ao príncipe, lá o Akito, Akirito, é um nome muito esquisito, mas tá. A Prince Company fez um carro para esse príncipe, em homenagem a ele, e deu o nome de Prince Skyline, Prince Skyline, né? Em 1957. Ele era longe de ser um super esportivo como é hoje, mas era um sedã de luxo, né? E como todo carro, ele teve a pré-história aí, amigos. Mano, muito bacana. Imagina você ser um príncipe e ganhar um trem desse aí, mano. Muito top, né, velho? Tá aí. Nosso primeiro carro é um 1957, o Prince Skyline. Foi aí que ele começou com o nome de Skyline. Não era lá essas coisas, mas foi aí, né? Que começou tudo. Depois disso aí, galera, em 1964, o nosso príncipe queria dar uma versão mais esportiva, né? Para o carro dele, né? Então, depois disso aí, foi trabalhado em desempenho e motor, certo? E, mano, ele garantiu aí os seus 125 cavalos, e ele entrou, e esse carro entrou em uma competição que se chamava GT Racing. Ó, GT Racing, tá ligado? E daí, mano, ele criou o nome de Skyline 2000 GT. Só que o Skyline, galera, ele não era representado como é hoje, né? Ele era simplesmente um carro qualquer. Ele era o carro do príncipe e tal, mas era exportado, não era exportado. Ninguém dava muita ideia para o carro, né? O carro começou a competir, né? Teve lá seus altos e baixos lá no Japão. Só que a Prince percebeu que para ela aumentar o rendimento, no caso, a Prince é a Moto Company. Para ela aumentar o rendimento e para o Skyline começar a ser visto como um carro esportivo, como um carro cobiçado, entendeu? Todos eles foram atrás da Nissan, né? E se fundiram com a Nissan, né? Isso aí lá naquele tempo mesmo, em 1966 mais ou menos. Depois que eles se fundiram, a Skyline teve uma evolução violenta, né? Porque aí juntou duas empresas e começaram a fabricar coisas muito mais tops, né? Foi num evento lá em Tóquio, né? O Tóquio Motor Show, que foi apresentado em 1969. O primeiro Skyline GTR, né? Ele tinha um Skyline e GTR em 1969. Ele já tinha uma aparência um pouco mais quadrada, muito top. Já tinha seus 160 cavalos de potência, olha pra você ver. E ele foi introduzido no mercado em 1961. Ó, desculpa. Em 1971. Ele foi introduzido no mercado em 1971. E, mano, começou a virar febre, né? A Nissan já era grande, então já começou a tomar uma proporção. Até em Detroit, que no caso Detroit é nos Estados Unidos. O GTR, o Skyline GTR, já era competitivo aos carros que eram fabricados lá. Então, ele começou a tomar uma proporção diferenciada. Mano, o carro era top, tudo era bacana. Só que teve uma crise do gás em 1970. Devido a isso, as vendas não evoluíram. O carro continuou no esquecimento, né? Apesar já de ser falado nos Estados Unidos que o carro era bom, né? Na década de 80, que começou o estouro da quebrada. O estouro dos cabulosos, entendeu? O primeiro R31, tá ligado? O primeiro R31, ele veio com motor DHOC de 6 cilindros e já entregava 210 cavalos na época de 80. Tem noção do que é isso? Beleza, mano. Aí foi bom. Aí começou. Só que quando lançou o R31, o GTR saiu do nome. Ninguém sabe o porquê. Parece que eles queriam investir ele um pouco mais em rua. Não sei dizer ao certo. Se você sabe, deixe nos comentários aqui embaixo, né? Mano, ele saiu e virou Nissan Skyline R31. Ele não tinha mais um GTR, entendeu? Beleza, isso na década de 80. Em 1989, mano, lançou o monstro. Lançou o monstro. O R32, amigo. É isso aí. Lançou o R32 com o motor biturbo 6 cilindros, tá ligado? E, mano, 4x4, tá ligado? 4x4, 6 cilindros biturbo. Imagina, na década de 1989, na década de 80, né? Quase pra 90. 280, mais ou menos. Já tava entregando 280 o R32. Era 210 o R31. E agora o R32 era 280 cavalos biturbo. Aí, mano, que começou a história do Godzilla, que eu vou explicar pra vocês agora também. O bicho já era cabuloso, já era top, sinistro, mas todo mundo queria muito mais coisa em cima desse bicho aí. Detalhe importante, mano... A tampa da caneta saiu. Um detalhe importante que eu deixei de citar pra vocês aqui é que foi nessa versão que lançou o RB26. Foi nessa versão o RB26. Maicon, qual que é o RB26, mano? O RB26, vamos dizer que é um primo distante do 2JZ. Quem conhece o 2JZ aí? Todo mundo conhece o 2JZ por causa do filme Velozes e Furiosos. Mas ninguém sabe do RB26. RB26 é, mano, um dos motores aí que foram conceituados também. Um dos mais tops do mundo, tá ligado? De motor eu entendo que vocês, tá ligado? Que aqui tem 600 vídeos de carro mecânico. Mano, o negócio é o seguinte, o RB26, ele também é um seis cilindros com biturbo, entendeu? Dois seis cilindros com biturbo. Esse RB26 já chegava a 280 cavalos, se eu não me engano. O 2JZ só foi lançar em 95, se eu não me engano, ou 93. Eu não sei, a gente não tá pra falar do Supra. Depois a gente fala do Supra. A gente tá pra falar do Skyline. Então, mano, esse RB26 começou a virar febre. E tinha, mano, uma corrida lá no... Tinha uma corrida, né? Eu acho que o nome dela é a Torigcar. A Torigcar. Essa corrida contava com a BMW E30, contava com Mazda, contava com vários carros. E a Nissan sempre ficava pra trás, né? Sempre ficava pra trás nessas corridas. E depois desse R32, eles começaram a colocar ele na corrida. As primeiras equipes que colocaram o R32, né? O GTR R32 nas corridas, nessas corridas de Torigcar, eles não perdiam nenhuma. Nenhuma. E desde então, todos eles, todas as equipes começaram a aderir à marca. Até que, em 1990, tipo, de 89 a 90, até 1990, até acabar todos os outros carros. Traduzindo, Torigcar virou corrida só de GTR. Entendeu? Aí não era mais ver qual era o carro melhor. Já era pra ver qual GTR era melhor. Vocês tem noção que o Nissan, o Nissan Skyline GTR, R32, ele conseguiu tirar todos os carros da Torigcar, velho. Todo mundo queria um GTR. O cara entrava na equipe e falava, não, busca um GTR pra mim, porque não vou mexer nele. Véi, e de 1990 até 93, o GTR ganhou todas as corridas. Todas, todas. Foram 29 corridas e 29 vitórias. Você tem noção do que é isso? Isso era o R32, amigos. Nem era o R33, nem o R34. Vocês tem noção? Mano, o bicho é uma bomba, viado. O bicho é cabuloso. Não, a bomba é maréia, né? Bomba é maréia. Mano, eu fiquei feliz demais de ver isso aqui. E por conta disso aí, dessa febre, né? Ele virou o monstro das corridas. O monstro das pistas que pagavam, que acabavam com todos os super esportivos. Assim, denominando o nome de Godzilla. Quem fez essa... O primeiro a mencionar o Godzilla, como ele era um japonês. E o Godzilla também é japonês, tá ligado? Porque ele só ataca a cidade de Tóquio, né? Eu acho. O Godzilla também é uma criação japonesa, né? Então, eles colocaram o nome... Foi a revista Reels, em 1990, eu acho. Ou 91. Eu não... Isso aqui eu não tô lembrado ao certo, tá? Mas, manos, foi aí. Em 19... Eu nem tinha nascido ainda, entendeu? E o homem já tava... O bicho já tava com o nome de Godzilla, entendeu? Ele ganhou tudo na Torig K e assim começou a ficar famoso, igual o chuchu na rama, irmão. Pesado! Em 1995, galera, finalmente lança o R33, né? O Nissan Skyline R33. Só que ele, mano, não foi aclamado. Apesar de ser o meu favorito e o mais bonito. Eu acho ele muito bonito. O R33 é o meu xodó. Deixa nos comentários se você gosta dele também. Eu, pai, eu gosto de todos, mas o R33 eu acho ele muito mais bonito, tá ligado? Então, mano, a versão mais top dele contava com 250 cavalos. Ele era mais pesado, maior e menos ágil. Por isso que as revistas detonaram ele na época de 95. Na época de 95 eu acho que eu tinha o quê? Dois anos de idade. Mais ou menos isso. Mano, foi detonado. A galera não gostou muito. E teve uma baixa venda. Apesar de ser um cabuloso. Eu gosto muito. Do R32 pra ele, as vendas foram numa queda de quase 70%. Porque ele era mais pesado, maior e menos ágil. Entendeu? Então a galera preferiria o R32. R32 é a mesma coisa do Uno, né? Uno com escada, Uno sem escada. Tô brincando, né? Lógico que eu não tô comparando desse jeito. Mas, mano, mais ou menos isso aí, tá ok? Então, em 1999, né, lança o R34, amigo. Mano, esse, esse, nego pira, filho. Na hora que vê. Então, resumindo, o R34, galera. Ele foi uma versão melhorada de todos os R's, de todos os Skylines, de todos os GTR's que tinham. E, mano, ficou mais bonito. De longe, muito mais agressivo. Porque ele tinha uma tecnologia que os outros não tinham. Chamado de full time, tá ligado? Não sei o que que é o certo. Porque no carro mecânico eu não mexo com essas coisas. Mas tá valendo. Mano, e tipo assim, ganhou 276 cavalos com motor RB26 também. Biturbo, cabulosão, sinistrão. Se eu tiver errado, mano, em alguma coisa aqui, vocês podem comentar, tá ok? Eu fiz aqui um documentário, assim, mais baseado no que eu peguei e pesquisei. Então, eu acho que tem hora que fica algumas pontas soltas. Aí vocês completam aqui embaixo, tá ok? Vamos lá, mano. O negócio é o seguinte. O R34 já virou febre de vendas. Ele já começou a virar febre de vendas. E assim que saiu, em 1999. Só que, mano, ele tava top. Nego mexia nele, botava não sei quantos mil cavalos de potência. E, mano, assim que saiu os Velozes e Furiosos, Paul Walker já tinha um, né? Colocou ele lá no filme. E aí, mano, ele ficou... Aí ele tomou a proporção do que é hoje. Já era conhecido como Godzilla. Já tinha o nome de Skyline. E já tinha o GTR no nome. Traduzindo, ele tinha um nome gigante, né? Se fosse parar pra analisar e colocar o nome todo que o GTR já teve, Ia ser assim, ó. Ia ser Prince, Prince, Nissan, Skyline, 2000, GTR 34. Ia ser um nome gigantão assim, tá ligado? Então, mano, é tipo, eles prefeririam começar a reduzir. Então, esse aqui já foi chamado de Skyline R34. Eu chamo ele de Skyline R34. Tem gente que chama ele de GTR R34, porque ele tem um nome cumprido assim mesmo, né? Mas tá. Mano, o negócio é o seguinte. Depois dele, passou-se muitos anos. Não foi poucos aninhos, não. Se passaram aí cerca de oito anos, mano. E o R34 reinando nas vendas. Ele bateu o recorde de tudo. Ele deixou Ferrari no chinelo, em algumas arrancadas de carros preparados. Ele começou a ser febre. Foi também pra aquele evento do Touring Car, que eu falei pra vocês, do R32, que ganhou as 29 corridas. Ele foi também. Ele tá lá até hoje. Até hoje não, porque hoje quem tá lá é o R35. Mas, mano, ninguém deixa lá no Touring Car de usar. Apesar que hoje em dia outras marcas também cresceram nesse campeonato. Mas o GTR continua, prevalece lá, entendeu? Mano, e em 2007, o R34 já tava cabulosão, já tava sinistrão. Venda pra tudo quanto é lado, que não sei o quê. Os caras me lançam o quê, irmão? Os caras no Salão de Tóquio. Em 2007. Os caras me lançam o R35, né? Em 2007. Eles me lançam no Salão de Tóquio com 467 cavalos. Um V6 biturbo, 4x4, com full time. Um monte de parafernália, com um campo dual logic, não sei o quê. E, mano, teve muita gente que não gostou. Em 2007 teve muita gente que falou, caralho, velho. Os caras tiram a essência do carro, né, mano? Porque o carro era um RB26, era manualzão. Tá ligado? Era top. Aí os caras me colocam, tiram o 6 caneco, colocam o V6. Continuam com o biturbo, mas colocam um câmbio diferente, com borboleta, que não sei o quê. Mano, então muita gente criticou. Ninguém achou que ia pra frente. E, mano, o carro começou a ganhar recordes e recordes e recordes e recordes. Mano, tem Skyline... Skyline não. Desculpa que agora eu vou falar sobre o nome. Depois do R35, eles tiraram todo o nome, velho. Todos os nomes que vieram dessa história gigantesca que eu tô contando pra vocês. Aí eles deixaram como Nissan GTR R35. Entendeu? Nissan GTR. Maicon, o que significa GTR, mano? GTR é Grand Turismo Racing. Eu acho que é isso mesmo. Se não foi isso, deixa nos comentários. Mas eu acho que é isso mesmo. GTR é Grand Turismo Racing. Que na tradução... É Grand Turismo de Corrida. Eu acho que é uma modalidade, alguma coisa do tipo. Deixe nos comentários se você sabe o que é. Porque eu não fiz o para-casa de Grand Turismo GTR. Grand Turismo... Não fiz o para-casa, mano. Vocês me desculpem, tá? Mas deixem aqui que eu vou estar dando o coraçãozinho aí, tá ok? É, galera. Então foi isso, mano. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Lembrando a vocês que eu não falei sobre os concepts, tá? Porque saiu um concept em 2001 e saiu um concept em 2005. Mas todos eles tentando fazer desempenho pra produzir o GTR R35 que vocês conhecem hoje, beleza? Se eu tiver falado alguma coisa errada, por favor, me corrija, tá? Não te esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse documentário. Diz com o amor e carinho pra vocês. Se vocês querem outros, não deixe de comentar aqui no canal, beleza? Comenta aí o próximo carro que eu vou estar estudando ele. Vou estar mandando ele pra você. Essa série demora um pouco a ser feita. Então não sei se vai sair todo dia. Mas pretendo fazer de 3 em 3 ou de 1 em uma semana. Deixa seu like, depende muito de você, beleza? É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima e falou!